Apresados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, eu gostaria de informar a vocês uma notícia que me foi passada há alguns minutos atrás, de que está para ser positivada, ou seja, ser transformada em lei, a restrição de aumento salarial para os próximos cinco anos. Não sei qual o teor da norma, o que ela diz, mas assim que eu tiver acesso ao projeto de lei, após ele ser elaborado, eu explico aqui para vocês. Tem um deputado da base do governo que vai elaborar um projeto de lei que irá segurar, restringir aumentos salariais, pelo menos para os próximos cinco anos, para todas as categorias do estado do Rio de Janeiro, seja da administração direta, como da indireta, salvo as instituições que têm autonomia financeira. Está certo? Uma lei está para ser elaborada. Um projeto de lei que pode se transformar em lei, obviamente, porque o governo tem maioria na alerje. Só que eu não sei qual é o teor detalhado da norma, porque eu não tive acesso ao projeto, já que ele ainda não foi elaborado. Mas vai ser elaborado nos próximos dias e temos que criar uma caixa de pressão contra mais essa medida nefasta do governo do estado do Rio de Janeiro. Compartilhem para todos como um ato de utilidade pública e se inscrevam no canal. Um abraço.